Olá, hoje eu vou seguir falando sobre psicanálise com crianças e adolescentes. Da última vez, eu me lembro que eu parei falando sobre as questões referentes à repetição. Nós vamos seguir nesse assunto. O de que se trata, então, é de que, na verdade, a adolescência, ela repete elementos que ficaram por serem elaborados na infância. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a fase, a palavra fase nem é uma boa palavra, mas, enfim, o período edípico, ele vai se caracterizar pela repetição dos elementos originais, os elementos primitivos, que ficaram sem uma interpretação pelo sujeito. E, na adolescência, essas questões edípicas, elas justamente retornam, elas se repetem, mas não exatamente como o mesmo, porque sempre se configura algo novo sobre essa base original. Então, cada experiência vivida vai influir de forma decisiva no momento posterior. E se, por acaso, retém elementos da infância, na adolescência, o que acontece não é uma substituição desses elementos da infância, e sim uma transformação, que eu posso nomear como uma oportunidade de elaborar aquilo que ficou sem resposta na infância. É bom que se diga também que não há a possibilidade de se pensar uma ultrapassagem completa da infância. Não. E, por isso, se isso não acontece, não podemos falar de idade adulta, como as pessoas se referem. Agora, finalmente, o sujeito virou um adulto. Não, nós carregamos vários elementos da nossa infância na nossa vida adulta. Esses elementos que não param de se presentificar como elementos sintomáticos, portanto, coisas que precisam ser elaboradas e que ficaram esquecidas na infância. Ora, na adolescência, nós temos justamente o levantamento do recalque, como se a gente abrisse uma gaveta e os nossos fantasmas aparecessem de outra maneira, mas aparecessem outra vez. Então, como o Freud nos havia dito, aquilo que é vivido originalmente, miticamente, se presentifica ulteriormente, quer dizer, na adolescência e também na idade adulta. A maturidade, na verdade, é apenas, a gente pode dizer, uma máscara que vem reforçar a fronteira que se estabelece entre a infância e a idade adulta. Mediante o quê? Mediante um processo de esconder sistematicamente os aspectos indefinidos que estavam lá na infância. Então, por trás dessa máscara, o adulto, ele se vê obrigado a recusar definitivamente a sua infância. E também a sua adolescência, como meros momentos que devem ser ultrapassados completamente para que ele finalmente se torne um sujeito adulto. Bom, no entanto, nós sabemos que na vida, na vida enquanto tal, e também no campo da cultura, o adulto vai encarnar muito mais as questões referentes a esse passado, que não foi passado, que está lá guardado justamente, do que projetar com clareza as questões futuras. As questões futuras, elas estão muito ligadas às experiências passadas que estão ali em instância para se mostrarem de forma sintomática na chamada vida adulta. Isso se revela também por outras vias na psicanálise. O Safuan, ele vai se referir a essa ilusão de término, de completude, de aquisição a uma suposta vida adulta. Ele vai fazer um profundo questionamento sobre isso, dizendo o seguinte, que coisa há de mais difícil para um sujeito que dar-se conta de que os seus semelhantes são apenas semelhantes. Quer dizer, que nenhum deles possui aquilo do qual ele se crê desprovido, e que, portanto, nenhum semelhante pode ser acusado das suas falhas, das suas falhas, ou detentor daquilo que você pretende quando você finalmente conseguir ser adulto. No texto, o futuro de uma ilusão, bem no finalzinho do texto, o Freud volta sobre essa questão para justamente falar das guerras, das dificuldades das pessoas de serem responsáveis pelos seus atos, das pessoas precisarem criar mitos, criar chefes que vão comandá-los como substitutos do pai. Na verdade, Freud, ao liberar o homem dessas ilusões, ele contribuiu para justamente destruir o mito da idade adulta. Isto vai nos conduzir a um questionamento dos valores normativos da estabilidade e da maturidade. Quer dizer, dessas formas pré-concebidas sobre o que é a maturidade. e que muitas vezes o adulto diz para o adolescente vira gente grande, vira adulto, vira um homem, vira uma mulher, deixa de ser criança. Como se isso fosse possível. E na verdade, em um mundo que permanentemente vive de revolução em revolução, o tempo agora é de nós podermos justamente nos questionarmos O que é a revolução que o homem se furta em realizar? É a revolução dos costumes? A revolução a propósito das religiões? A revolução política? Qual é a revolução que esses homens, todos eles inacabados, se furtam a se ocupar um pouco mais? Eu diria que é a de poder extrair das suas experiências de fato algo que comprometa as suas atitudes na sua vida posterior. De se responsabilizar um pouco mais pelos seus atos. que é justamente o que o adolescente não quer saber. Ele quer que o outro se ocupe de tudo, se responsabilize por tudo. Ele vive um momento de excesso de liberdade, onde ele quer, na verdade, se livrar do outro, que está ali encarnado, inclusive fisicamente, nós sabemos, nas mudanças de voz, na aparência, nas mudanças, nas transformações físicas que esse sujeito sofre. E que uma vez que esse mito do pai ideal cai na adolescência, ele se descortina ali na sua fragilidade, e a mãe também, o que ele quer é inventar uma coisa nova. Então, conceitos como maturidade, estabilidade, equilíbrio e idade adulta, nesse momento, eles estão completamente em crise, nesse momento da adolescência. Porque formam parte, a gente pode dizer, dessas ideologias normativas, a serviço da manutenção de uma certa ordem estabelecida. Segundo os ideais e valores dominantes na nossa sociedade, em um momento dado, determinados resultados produzidos com maior frequência pela estrutura da cultura, propriamente dito, são tomados como medida de saúde. Mas, na verdade, eles adoecem. Eles são transformados em finalidades que, muitas vezes, os pais querem impor aos filhos. E isso, sem levarem em conta que aquele sujeito é um universo novo em transformação. E ao invés de se dispor e se oferecerem como um lugar de dialetização de tudo aquilo que o sujeito sente e pensa e de poder transmitir aquelas que são as suas experiências mais profundas, na maioria das vezes, os pais se retiram dessa posição e esperam, por exemplo, que as escolas eduquem seus filhos. Sabemos que educar é um dos impossíveis que o Freud nos deixou como questão. É impossível educar. O que não nos isenta de insistir em colocar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos jovens que são do nosso entorno, falarmos das nossas experiências. Não para nos vangloriarmos, mas como uma história a ser contada que parte da verdade experimentada por cada um de nós. aí, sim, nós podemos, quem sabe, transmitir algo de útil para esses jovens. Até a próxima vez.